Em sexta posizione abbiamo il verbo volere. Em sexto lugar, entre os verbos mais usados em italiano, nós temos o verbo volere, que é o nosso querer. Volere é um verbo irregular, é muito, muito utilizado. Vemos, está na sexta posição em língua italiana. Mas agora você vai ver o exemplo, vai ver que é facinho e vai se lembrar toda vez que precisar usar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, olha aqui, esse daqui é o querer no sentido de gostaria. Aquele jeito mais educado, menos agressivo, menos direto de dizer que você quer algo. É dizer eu gostaria. Então, olha aqui, eu posso dizer assim, ó. Vorrei, vorrei é eu gostaria. Io vorrei vivere. A Firenze. Gostaria de morar em Florença. Nesse caso aqui é uma possibilidade, mas você pode utilizar, quando você vai fazer um pedido também, pra alguém, pra não ser muito diretão, volio, você pode usar o vorrei e, falando em volio, diretona agora. Eu quero, então, eu vorrei, eu gostaria. Agora eu tô sendo diretona e eu quero. Io volho. Volho um gelado. Volho um gelado. Tu, se fosse você, quer um sorvete? É voi. Tô te perguntando. Você quer um sorvete? Voi um gelado? Então, é eu voglio. Tu, vuoi. E agora a terceira pessoa, lui ou lei. No caso, vamos fazer o exemplo com lei. Lei. Vuole trovare um lavoro. Ela quer encontrar um emprego, um trabalho. Lei, vuole trovare um lavoro. Então, é io voglio. Tu vuoi. E lui, eu lei. Vuole. Atenção, olha esse voglio aqui. Não se pronuncia o GL. Então, é voglio. Como se fosse o som do nosso LH em português. É io voglio. Não é voglio. Ok? Ok? Ok?